Olha essa história, hein? Preso suspeito de invadir uma casa e atirar em duas mulheres. Você vai entender tudo o que aconteceu direto da delegacia de Madureira. Denis Queiroz, explica essa história melhor pra gente, que eu tô confuso até agora. Por que esse homem atirou nessas mulheres? Boa noite. Boa noite, Lívia. Olha, o Juan Vitor da Silva Pereira, de 21 anos apenas. O crime aconteceu em julho do ano passado, mas ele foi preso hoje pelos policiais aqui da 29ª Delegacia em Madureira. Os policiais estão investigando esse caso, Lívia, por quê? Duas mulheres compraram uma casa numa área invadida aqui em Madureira. E aí elas fizeram um acordo, compraram a casa por 15 mil reais. Só que quando chegaram no imóvel, o imóvel estava completamente destruído. Então, elas pagaram 12 mil reais e disseram, olha, vamos reformar a casa e depois vamos pagar esses 3 mil reais. Só que esse suposto proprietário não aceitou. O índio acabou indo lá, ameaçou as mulheres e aí um homem chegou de madrugada, quando elas estavam dormindo com duas crianças. Uma de 7 e 4 anos e acabou atirando contra as vítimas, Lívia. Uma delas já recebeu alta, mas está com a bala alojada no peito e a outra recebeu vários tiros nas pernas, continua internada, inclusive corre o risco de ficar com alguma sequela. Vou conversar agora com o doutor Neilson Logueira, que é o delegado aqui da Delegacia de Madureira, que fez essa investigação aí, conseguiu prender esse criminoso. Doutor, primeiro, boa noite, parabéns pela prisão, que chama a atenção aí, é a idade desse criminoso, 21 anos, né? Boa noite, Denis, boa noite, telespectadores. Realmente, o Juan Victor, ele tem 21 anos de idade, na próxima semana ele completa 22 anos e cometeu esse crime hediondo, é um crime hediondo. Ele invadiu a residência, enquanto a família já estava preparada para dormir, as crianças já estavam dormindo e as duas mulheres que estavam no interior da residência foram atingidas. Uma delas está com sequelas graves nas pernas, está com fixador no fêmur e na tíbia, vai passar ainda por outras cirurgias e nós conseguimos capturá-lo depois de um longo período de investigação. Finalmente, ele vai poder ser submetido à justiça. Ele falou alguma coisa em depoimento? Ele negou, mas se recusou a apresentar formalmente a sua versão sobre o crime. Durante as investigações, nós diligenciamos na residência onde ele morava, conversamos com a mãe dele, mas ele buscou refúgio na casa de parentes na Baixada Fluminense. Se recusou a comparecer à delegacia para apresentar a sua versão sobre os fatos. E as investigações avançaram, indicando que ele é o indivíduo que invadiu aquela residência e efetuou esses disparos com um revólver calibre .38 contra as vítimas. Então, e um motivo banal, né? Porque as vítimas não se recusavam a pagar, elas apenas queriam melhorias no imóvel que estava destruído. Exatamente. As vítimas já haviam pagado o valor de 12 mil reais e a divergência era justamente a cerca de 3 mil reais, porque a casa estava muito deteriorada e elas pretendiam utilizar essa diferença de 3 mil reais para melhorar o imóvel, para que elas pudessem habitar com dignidade aquele ambiente. E elas não se recusavam a continuar pagando as prestações, que seriam 12 prestações de mil reais. E por causa de 3 mil reais ele cometeu esse ato bárbaro. E o senhor descobriu no decorrer da investigação que o Rio Juan Vitor tem ligação com traficantes aí da região também? Sim, ele se relaciona com traficantes do Morro da Congonha, se relacionava, né? Porque depois desses fatos ele buscou refúgio em outra localidade e ele também é investigado pela prática de crimes de roubo aqui na região de Madureira. E essas crianças de 7, 4 anos estão muito traumatizadas, inclusive a mãe delas continua internada no hospital e a família tenta agora uma assistência psicológica aí pelo município, pela rede municipal, né doutor? Porque está difícil, segundo a família. É, a família está buscando essa assistência psicológica para as crianças e também está procurando vaga em hospital para conseguir fazer a cirurgia para retirada do fixador, né? Da perna da Bárbara, para verificar o nível das sequelas que ela vai ficar em razão dos disparos que ela recebeu. Ok, doutor, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela sua investigação, sua equipe toda aí. Lívia, uma história muito triste, né? Principalmente porque envolve crianças e também pessoas que investiram tudo que elas tinham ali no imóvel e agora vão ficar sem saber até onde morar, né? Porque sofreram esse ataque aí e podem sofrer um outro, né? Bom, vamos lá. E aí